Galera, é o seguinte, eu tô aqui com o meu parceiro Montanha aqui, desafio dos três pênaltis do Montanha, é o seguinte, ele já desafiou mais de mil pessoas, só 68 fizeram três pênaltis nele, é fera, é fera defendendo o pênalti, eu confesso a vocês que foi difícil, mas eu fiz os três, tá? Montanha, parabéns, ó a galera aí do YouTube, galera de casa, galera que vai compartilhar esse vídeo aí, eu desafio você a fazer os três pênaltis no Montanha, grande goleiro, relembrou o Dida, o Marcão, o Rogério Senna, o Tafarel, tamo junto Montanha, valeu!